Vibe Mundial, 95 FM, a rádio que nunca sua vida, Vibe Mundial FM. Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo, muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir, ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos, assistas até o final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é, conheça um pouco sobre a sabedoria. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver no contrário do que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulana que deveria agir assim, ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Viver a vida sem utilizar prudência e sem sabedoria é o que grande parte da humanidade faz. E, assim, agindo sem prudência e sem sabedoria, muitas pessoas entram em situações problemáticas, sem necessidade, e sofrem muito posteriormente. Muitos jovens, agindo sem prudência e sem sabedoria, não ouvem os conselhos de seus pais e de seus professores, e não prestam atenção nas aulas escolares, e fazem bagunça na sala de aula, e após muitos anos não aproveitados na escola, sofrerão as amargas dores de se tornar um adulto sem os conhecimentos básicos indispensáveis para a vida, tornando-se despreparados para a vida em sociedade, e tornando-se despreparados para ter um emprego com um mínimo de qualificação. Muitos jovens, agindo sem prudência e sem sabedoria, não ouvem os conselhos de seus pais e professores, e enveredam pelo caminho do mal, e, ao crescerem, se persistirem no erro, na perversidade e no mal, sofrerão penalidades através da justiça dos homens, e sofrerão tribulações e castigos através da justiça inescapável de Deus. Muitos jovens, agindo sem prudência e sem sabedoria, não ouvem os conselhos de seus pais e professores, e não evitam as más companhias, não se afastam de suas más companhias, e alguns chegam até mesmo a procurar suas más companhias, e então suas más companhias lhes ensinam a cometer atos maus e perversos, lhes ensinam a adquirirem vícios maléficos, e assim perderão a sua alma e caminharão rumo à morte. Muitos jovens, agindo sem prudência e sem sabedoria, não ouvem os conselhos de seus pais e professores, e cometem o gravíssimo erro de experimentar bebida alcoólica, e então tornam-se viciados, e não conseguem mais abandonar a bebida alcoólica, e então não poderão mais aproveitar a linda vida que Deus lhes deu, e perderão seus anos futuros com muita amargura, dor e sofrimento incalculáveis. Muitos jovens, agindo sem prudência e sem sabedoria, não ouvem os conselhos de seus pais e professores, e cometem o gravíssimo erro de experimentar droga, e então tornam-se viciados, e não conseguem mais abandonar a droga, e então não poderão mais aproveitar a linda vida que Deus lhes deu, e perderão seus anos futuros com muita amargura, dor e sofrimentos incalculáveis. Muitos jovens, agindo sem prudência e sem sabedoria, entregam a sua pureza e a sua virgindade sem se casar, e, posteriormente, vêm a colher frutos amargos, como recusa do parceiro em se casar, terem filhos a quem o pai não ajuda a criar, doenças venérias, etc. Quando o correto seria ter se guardado virgem até que o casamento fosse realizado no civil e no religioso. Muitos jovens, agindo sem prudência e sem sabedoria, não ouvem os conselhos de seus pais, que lhe amam, e casam-se com alguém que não lhes tem amor e nem ao menos respeito. Casam-se com quem não tem princípios morais. Casam-se com alguém que não é justo. Casam-se com alguém que não é bom. Casam-se com quem não é apto a constituir uma família. Casam-se com alguém que não estuda e não trabalha. E, depois, com o péssimo casamento, venha-se sofrer terrivelmente com os problemas decorrentes da escolha errada. Venha-se sofrer com a falta de dinheiro para sustentar o lar e os filhos. Venha-se sofrer traição conjugal. Venha-se sofrer violência pelo cônjuge. E, não raras vezes, até mesmo venha-se perder a vida por assassinato cometido pelo cônjuge. Muitas pessoas, agindo sem prudência e sem sabedoria, exercem atividades que transgridem as leis justas de Deus. E, momentaneamente, sentem grande alegria e prazer em cometer o mal. Mas, não tarda o seu opróbrio e o seu sofrimento. E maldições se manifestam em todas as áreas de sua vida. E a justiça de Deus cai inexoravelmente sobre quem é perverso e mal. Muitas pessoas, agindo sem prudência e sem sabedoria, exercem atividades que violam as leis justas de Deus. E entram em caminhos que os levam a uma morte precoce e desnecessária. Não se consegue fazer proveito daquilo que se obtém através de maldade ou de injustiça. O que se obtém cometendo maldade ou injustiça trará maldições e tribulações através da justiça inexorável de Deus. O insensato acredita na mentira de que pode pensar, falar e agir através da maldade e da injustiça. Os passos do insensato o levam em direção ao sofrimento e à dor. Porque a justiça de Deus está estabelecida na terra. E a justiça de Deus não permite o ganho ou lucro através do cometimento de atos maus e injustos. De modo que o ganho ou lucro obtido através de maldade e de injustiça trará maldições e tribulações através da justiça inescapável de Deus. A justiça de Deus está estabelecida na terra e só não enxerga esta verdade quem não quer. A justiça de Deus está estabelecida na terra e só não enxerga esta verdade quem não quer. Preste atenção, a justiça de Deus está estabelecida na terra e só não enxerga esta verdade quem não quer. Somente através da bondade e da justiça o homem está autorizado por Deus a obter ganhos e lucros aqui na terra. Somente através do trabalho honesto e útil o homem está autorizado por Deus a obter ganhos e lucros aqui na terra. Tudo o que se obtém através do trabalho honesto e útil constituirá riqueza para o trabalhador que a justiça de Deus nunca permitirá que lhe seja retirada. Se porventura os bens do justo lhe forem roubados injustamente, Deus lhe dará tudo novamente, pois a justiça de Deus a tudo vê e Deus não permite que o trabalhador honesto passe necessidade. Veja o que diz, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 10, nos versículos 3 a 5. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas o desejo dos ímpios ele rechaça. O que trabalha, repetindo, o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão do diligente enriquece. O que a junta no verão é filho prudente, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Sem a bondade e a justiça, nada pode existir no universo. Nada se poderá conseguir para se fazer proveito sem agir sempre com bondade e com justiça. O sábio reconhece a verdade de que somente pode pensar, falar e agir através da bondade e da justiça. Sabedoria é reconhecer que a bondade e a justiça é o único caminho de vida que se pode adotar. Quem tem sabedoria esforça-se para ser mais bom e mais justo a cada dia. E assim, a cada dia, fortalece mais a sua alma. Esforçando-se a cada dia em se tornar mais bom e mais justo, o indivíduo aumenta a cada dia a sua ligação com Deus. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 8. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. A voz, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Aprendei, ó simples, a prudência. Entendei, ó loucos, a sabedoria. Ouvir vós, porque profiro coisas excelentes. E os meus lábios se abrem para a equidade. Porque a minha boca profere a verdade. E os meus lábios abominam a impiedade. Justas são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que bem as entende. E justas para os que acham o conhecimento. Aceitai antes a minha correção e não a prata. E o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que as joias. E de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, eu, a sabedoria, habito com a prudência. E possuo o conhecimento e a descrição. O temor do Senhor é odiar o mal. A soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa, eu os odeio. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis. E os príncipes decretam o que é justo. Por mim governam os príncipes. E os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam. E os que diligentemente me buscam, me acharão. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado. E a minha renda melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, repetindo, ando pelo caminho da retidão, no meio das veredas da justiça. Dotando de bens permanentes os que me amam, enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou como a primeira das suas obras e o princípio dos seus feitos mais antigos. Desde a antiguidade fui constituída, desde o princípio, antes de existir a terra. Antes de haver abismos, fui gerada. E antes ainda de haver fontes cheias d'água. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu nasci. Quando ele ainda não tinha feito a terra com seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo, Quando estabelecia o firmamento em cima, Quando se firmavam as fontes do abismo, Quando ele fixava ao mar o seu termo, Para que as águas não traspassassem o seu mando, Quando traçava os fundamentos da terra, Então eu estava ao seu lado como arquiteto, E era cada dia as suas delícias, Alegrando-me perante ele em todo o tempo, Folgando no seu mundo habitável, E achando as minhas delícias como os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, Porque felizes são os que guardam os meus caminhos, Ouvi a correção, e sede sábios, e não a rejeiteis. Feliz, feliz é o homem que me dá ouvidos, Velando cada dia as minhas entradas, Esperando junto às ombreiras da minha porta, Porque o que me achar, achará a vida, E alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim fará mal à sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Mas o que pecar contra mim fará mal à sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Muitas pessoas cerram os seus ouvidos ao ouvir falar de Deus Muitos querem viver no erro, no pecado, e na transgressão. Muitas pessoas veem a palavra de Deus como algo que elas não querem ouvir, Como uma perda de tempo a ser evitada. Muitas pessoas veem o culto religioso como uma perda de tempo a ser evitada. E assim, nunca se dirigem para assistir uma cerimônia religiosa. Muitas pessoas somente adentram numa igreja por obrigação social, Quando, por exemplo, a morte de um amigo ou de um parente Lhes obriga a ir a uma determinada cerimônia religiosa. E, ainda assim, não prestam atenção em nada do que o sacerdote ensina. Não prestam atenção nos ensinamentos das escrituras sagradas. E não veem a hora que o culto religioso acabe Para que possam ir embora o mais rápido possível. Muitas pessoas veem a história de Jesus Apenas como uma história muito bonita. Mas jamais pensam em estudar em detalhes O que Jesus fez e ensinou. E, se aprenderem alguma pouca coisa Que ouviram falar sobre Jesus, Jamais pensam em colocar em prática Os ensinamentos de Jesus Cristo O tempo está passando E o dia do juízo final se aproxima Conforme nos avisou Jesus Cristo No dia do juízo final Que ninguém sabe quando será No dia do juízo final Os justos serão separados dos injustos E os justos irão para a vida eterna benéfica No reino de Deus E os injustos irão para o tormento eterno Assim, neste momento, converte-te ao bem Neste momento, converte-te ao proceder correto Neste momento, converte-te ao proceder justo Neste momento, converte-te a Deus O Criador do Universo e de tudo quanto existe Neste momento, converte-te a Deus E arrepende-te de teus pecados E peças perdão a Deus Pois Deus é benigno e misericordioso para perdoar Não importando quão grandes sejam os pecados que tu cometestes Pois Deus é benigno e misericordioso para perdoar E assim, neste momento, arrepende-te de teus pecados Peças perdão a Deus Pois Deus é benigno e misericordioso para perdoar E não voltes mais a pecar E então tua alma será livrada do tormento eterno E assim, tua alma poderá gozar da felicidade eterna no reino de Deus Todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada Estão em meu canal do Youtube, Nilson Brena E meus vídeos também estão em minha página do Facebook Chamada Nilson Antônio Brena Muito obrigado Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender Segunda mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender E a terceira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brena Muito obrigado Você acaba de ouvir na Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brena Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus Amém Amém. 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 Amém.